Chegou pra gente aí uma denúncia de um suposto cidadão que está procurado pela justiça. Estava aos arredores aqui de uma das bases nossas aqui da Polícia Militar. E a equipe está encostando aqui pra poder averiguar pra ver se colhe maiores aí referente a esse indivíduo. Os policiais localizam o rapaz. Certidão Nascimento, ele veio tirar o RG, beleza? O nome dele é... O que se f*** dele? Tá com o mandado de captura, artigo 157, do ano de 2020, né? Beleza? Não dá, cara. Aí, condução pro DP e apresentar lá, ver se tá... Tá, deixa eu puxar a maioria da prazer. Que falta lá no talgemado, revistei, tá com você. Tá bom. Você veio tirar o RG? Como é que é? Tirar o RG, eu acho que acabou... Descarregar tudo aí. Eu vou capturar. Você é de que cidade? Sou de São Paulo. São Paulo? E aí, qual que foi o seu... Você tá procurando pelo que ele? Não sei numa moeta, não sei. Não moeta não sei. Você já foi preso pelo que ele, viu? Assalto. Assalto? Você acha que é por isso? Você assaltou o que? Assalto. No carro? Foi preso uma vez só? Uma vez só. De seis anos. Quanto dos 5x7 você tem, filho? Um só. Um só? É. É baseado em quatro, porque ele é contínuo. Onde foi? Turma Alex. Qual rua, você lembra? Agora não, agora nem lembro não. Que veículo que foi? Põe a mão pra trás. Que veículo que foi? Que veículo que foi? Por um... Eu tava com mais gente, então. Tava. Tava em quantos? Tava em quatro. E você foi condenado a quanto? Um ano, seis meses. Com metade dela. Tivei seis anos e dez meses. Você puxou aonde? Puxei... Eu fui com Suzano, passei em Mogi. Depois de Mogi, fui pra 018, pra Caimbo. E quando? Que eu passei. E quando que você saiu? Faz um mês que eu tô na rua. Um mês? Um mês. Você saiu de saídinha ou não? Não, saí de vez. Saí de vez? E você tá procurado por quê? No momento eu não sei dizer ainda não, senhor. Porém, igual eu passei com eles. Eu fui lá no... Deixa a mão pra trás. Eu fui lá no Barra Funda, onde a companhia que me atendeu. Fiz ela na caminhada que são 90 dias que eles dão o máximo. Meu processo de ir lá pra cá. Então eu não tive como dar baixa na captura lá. Eu acho que deve ser por isso. Entendi. Você vai responder em liberdade então o resto. Eu tô com a Barra na mão, pô. Tá. Onde sua mãe mora? Também mora aqui no... Já falou pra ela que você vai pra delegacia. Ela sabe qual que é o DP que você vai? Sabe, né? Vou precisar tirar o GMO ou você vai na boa? Não, tô de boa. Tá com alguma coisa no bolso? Não, senhor. Nada. Isso aqui é o quê? É facada, tiro? Não, é cirurgia mesmo. Cirurgia do quê? Cirurgia da... Não, eu tô só no limite. Ficou com o intestino pra fora. Hã? Ficou com o intestino pra fora. É. Entra aí, filho. Deixa o seu boné aqui comigo. Aqui é uma das nossas bases da Polícia Militar. Ao lado a gente tem um poupa-tempo. Normalmente o pessoal vem aqui pra poder tirar documento, né? Ou colher algumas informações. No momento que vai fazer a consulta aí do cidadão, eles puxam os antecedentes criminais pra ver se tá tudo certo. Uma dessas consultas veio a consultar o indivíduo como procurado e a gente vai levar pra delegacia aí pra ver igual a maior. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.